Já há muitos anos também na cultura em Curupá, a gente realmente tem um carinho muito grande pela cidade. Trazendo ele, que é no ramo da imobiliária em Jaraguá do Sul e região, faz parte também da vida das pessoas, no dia a dia construindo sonhos, meu amigo Marcelo Preidas. Uma salva de palmas para o Marcelo Preidas. Estou falando aqui na nossa mesa de jurados, muito obrigado Marcelo. E ela é no ramo de fotografia, gente. Ela então, que é esposa do Marcelo Iguerre Júnior, comunicador da Curupá e Fieri, ela tem a sua empresa de fotografia, um salve de palmas para Kelly Lênis. Kelly Lênis, também seja bem-vinda, muito obrigado a todos os nossos jurados. Então, uma guia, fique à vontade. E nós vamos ter então a nossa população, ela vai de 6 a 10, a população de 6 a 10. São três notinhas, lembrando que se puder colocar a vírgula, melhor ainda. 6 e 1, 9 e 1, 8 e 1 e assim por diante, ok? Não dá conta redonda, que nem fica mais fácil fazer a pontuação. Não dá empate, né? Não dá empate e aí a gente não tem aquela questão de desembarcar. Mas se der empate, só para lembrar o regulamento, vence o mais velho, tá legal? Então é só para a gente poder então ir ao PC, o mais velho sai classificado. São duas músicas de nove músicas que vão para a nossa grande final, dia 9 de dezembro, que vai ter então em jogo 3 mil reais para essas cinco canções que melhoram se saírem no dia 9 de dezembro. Legal então a nossa final hoje, selecionando as duas últimas músicas, ou seja, as nossas 10 canções. Muito obrigado aqui pela presença da nossa amiga Rosane. A Rosane Martini, que é coordenadora, professora, diretora, um pouco de tudo também na educação em Curubá. Somando os nossos pontos, faz parte aqui da nossa contabilidade. Darcy Rutsa também, professora, comunicadora da Curubá IPL. Trabalha também no dia a dia na Secretaria de Educação de Curubá também. Então não tem como errar com duas calculadoras e duas figuras maravilhosas como essas também. A dona Ana também, que é a esposa do nosso amigo Ricardo, pessoal da Banda Balanço do Som. Almir Mas também, do técnico de áudio aqui. Ou seja, está tudo certinho, tudo preparado para fazer então essa noite junto com o Terris Júnior na nossa live, né Terris? Eita, Terris, olha esse humano legal aqui, mandando as imagens para o Brasil. Nós queremos mandar abraços durante a nossa transmissão, para o pessoal até casa acompanhando também. É só você deixar o seu recadinho. No entanto que não, digamos assim, não critique os nossos candidatos, porque aqui ninguém dá para ser... Ah, porque eu sou profissional, sou isso, eu sou aquilo. A gente quer fazer um trabalho simples, ninguém de nós aqui tem conheça com os nossos jurados. É o que eles pensam que vão dar a nota de acordo com a apresentação de cada um. É isso que a gente tem. Ninguém está aqui para fazer chuchu, ou para fazer isso, fazer aquilo, tirar a vantagem de ninguém. É um exemplo de humildade e de muita categoria que a Rádio Curubai vem de paz em parceria com o comércio, com o restaurante e também com as entidades locais. A gente agradece, enaltece mais uma vez, diz que aqui o trabalho é com seriedade, com competência e acima de tudo, envolvendo a nossa cultura, que a Rádio Comunitária da cidade tem esse carinho, essa alegria, porque nós somos profissionais. Isso é o mais importante. Aqui nós somos profissionais. A gente tem uma pessoa, inclusive, que no outro evento acabou falando, que é a chuchu, que não sei o quê, que não sei o quê. A gente ficou muito triste com esse comentário, ficou muito triste com o senhor Maicon Melo, o nome desse cidadão, a semana que vem vai ter que se justificar nas redes sociais, porque isso não se faz. A Rádio Curubai não está aqui para fazer chuchu com nenhum dos nossos jurados ou interferir na população de ninguém. A gente está aqui, eu estou há 12 anos em Curubai. O ano que vem completou 20 anos de comunicação, 20 anos de rádio e nunca fiz chuchu, nem um sorteio lá, de um CD que seja. Entregava lá até alguém, entregava lá no brinde. Esse é o trabalho da comunicação. Hoje a nossa rádio, ela é visualizada mundialmente, todos os dias. Nós temos, em média, de 5 a 6 mil pessoas que acompanham no nosso Jornal da Curubai, das 7 às 8. E temos também nos nossos programas, o Tevez é nosso comunicador. Está chegando desde o Rio Grande do Sul, esse ano, somando com a gente. A Curubai tem que completar agora, dia 10, dia 10 de dezembro, 7 anos do ar. É uma rádio comunitária com toda a competência, com todos os programas, assim como outras. Mas eu digo para ti, é rádio profissional que você ouve, você gosta, você apoia, você incentiva, dá resultado. Por quê? É feita por profissionais. E não como o seu Maicon Melo, que falou nas redes sociais e vai ter sim que se justificar, porque ficou muito feio para ele e não para a rádio. Eu, meu, professor. Ok? Posso falar uma coisa? Em relação ao que você falou ali, eu também fiquei muito triste, porque a gente fez com transpareza. Tudo. Tudo com transpareza. Está aqui, inclusive, a nossa coordenação aqui do evento também. Está aqui a nossa produção. O Almir Massa também não trabalha hoje para ganhar dinheiro uma rádio do Rio Grande do Sul. Ele trabalha por amor à rádio. Eu estou aqui. O PN, o empresário que não depende da rádio, eu dependo da rádio, o Ternos depende da rádio. Mas olha o que late desses profissionais para vir chamar de chuchu. Isso não existe aqui em Coropá. A gente tem nossas preferências, a gente até acaba gostando de um a mais, mas a gente não se envolve. A gente se envolve por todos. Isso é o mais importante. Então, assim, esse camarada, ele vai ter que se justificar na semana que vem, nas redes sociais ou na polícia. Então, a gente só tem isso a falar. Mas tirando isso, o resto 100%. Aliás, eu queria mandar um abraço aqui também para todos os nossos cabolos que vieram, que se inscreveram e que estão aqui fazendo a sua parte e é apelhantar ainda mais o nosso trabalho do Festival da Canção. Tudo prepara a dia? Posso chamar o Zulu? Pode ser o Zulu? O Zulu pediu pra ser o primeiro, porque ele disse que tem um futebolzinho. Ah, sabe o Zulu? Não, tudo certo? Vamos começar a nossa parte musical do nosso Festival da Canção. chamando ele para cantar essa bela música. Ele ensaiou bastante, hein? Ensaiou? Ensaiou mesmo? Canto? Cantou um monte? Ensaiou. Isso. Então, está na mesa. Leacir, Antônio, Paulino e Castro. O popular Zulu com a música 4, 3, 4, uma salva de palma. Para quem vai dedicar essa música, meu amigo Zulu? Primeiramente, uma boa noite a todos. Agradecer a Deus. E segundo, a minha esposa e todo o pessoal que está aqui incentivando essa nova canção. Um abraço a todos. Obrigado a você por incentivar o nosso trabalho. Você, obrigado mesmo. Boa sorte. O microfone é todo seu. E a música 4, 3, 4, uma bela canção do musical São Marino, a voz do nosso amigo Zulu. Olha, realmente, a satisfação de poder estar aqui, de poder representar cada música que vocês apresentam para nós é muita alegria. Nós tivemos 3 com 10, aliás, 2 com 10, 1 com 6, 3 com 10, 1 com 6 e 1 com 9. Então, nós temos aqui, aliás, 2 com 10, 1 com 6 e 2 com 9 cantores, né? Mas, para nós, é como se tivesse os 10 atingidos, a meta dos 10 de cada uma. Porque, na outra vez, o Chaves, estava escrito, né, Chaves? Está presente aqui hoje. Olha, não estou preparado hoje, presidente, na próxima ouro. Aí, ficou, ficamos com 9. E hoje, nós tivemos, então, como eu já falei antes, o Rodrigão não pode estar presente há tempo. Mas, mesmo assim, nós temos, então, as nossas 9 músicas aqui que vão fazer essa galícia com a apresentação. Zulu. É nóis? É nóis. Então, vamos lá. Festival da Canção apresentando o Zulu com a música Voto 3 por 4. Um copo de cerveja é cruzado sobre a mesa, o copo é a minha companhia. Darção, desce mais uma, um copo e de espuma, eu vou beber até raiar o dia. Desculpe, meu amigo, se estou embriagado, mas foi aqui que tudo começou. Eu vou pagar a conta, a conta da tristeza, e nisso vai na mesa o seu retrato. Desculpe, meu amigo, se estou embriagado, eu vou pagar a conta, a conta da tristeza, e nisso cai na mesa o seu retrato. Veja comigo esse rosto, é a razão do meu desgosto, é a moça dessa foto, vem no quarto. Um copo de cerveja é cruzado sobre a mesa, o copo é a minha companhia. Carção, desce mais uma, um copo e de espuma, eu vou beber até raiar o dia. Desculpe, meu amigo, se estou embriagado, mas foi aqui que tudo começou. Aqui a noite, sim, essa vez eu aprendi, e hoje chora a falta desse amor. Aqui a noite, sim, essa vez eu aprendi, e hoje chora a falta desse amor. Eu vou pagar a conta, a conta da tristeza, e nisso vai na mesa o seu retrato. Desculpe, meu amigo, se estou embriagado, eu vou pagar a conta, a conta da tristeza, e nisso vai na mesa o seu retrato. Este amigo é ciroso, é a razão do meu desgosto, é a moça dessa foto, três por quatro. Os amigos, como é que é no dia a dia? Eu gosto de encarar um pouquinho, sempre eu vou para mim, negra, nesse igual, o pessoal, você vai fazer uma vozinha lá, sempre estou, sempre estou dentro. Sempre gosto de tocar uma musiquinha, tocar não toco nada, mas fazer um barulho eu faço. No improviso muitas vezes, né, Zulú? Com certeza. Legal, muito bom, para quem foi essa música aí? Essa música oferece a todos os meus amigos que vieram aqui, que eu agradeço em coração, que achei que não vinha, estava aqui. E primeiramente a Deus e todos vocês aqui, se eu errei, me desculpe. Porque ninguém aqui, é o ser humano, às vezes você erra, mas é importante participar, dá só um merecedor de estar aqui, já. Obrigado. E esse é o Zulú, gente, está aqui então, parceiro da gente. Obrigado, parceiro, todos de volta, felicidades. Obrigado a minha esposa também, Rosalhães, a oportunidade de estar aqui, né? A gente enaltece a nossa equipe mais uma vez, a Tatiane também, que colocou tudo no papelzinho, para facilitar também, a gente agradece a cada um. Assim como também tem o Moisés Marques, que está ouvindo pela live também, né Moisés? Um abraço para você, o parceiro da Encargo, a viajar amanhã, por estar o Tébis aqui também com a gente, fazendo com todo o carinho, com todo o capricho. E a gente pensa dessa forma, a rádio é feita com toda a alegria e por todos os nossos profissionais. Agradecendo, mais uma vez, a Belin Joaleria Iótica, a IG Energia Renovável, agradecendo a E.M. de Capacunes, o restaurante Estação Corupá, a Neuver Móveis e Eletro Domésticos, a E.M. de Contabilidade, M.R. Camereleiros, o vereador Alceu Gilmar Moretti e o prefeito municipal João Carlos, boa tarde, que a gente enaltece o trabalho desses patrocinadores, que incentivam a cultura, que é o caso aqui no nosso festival da canção. Vamos ter um papo aqui, antes de chamar a nossa próxima música, a gente vai já preparar também o Chaves. Ô Chaves, gostaria que vocês se preparassem aqui então, já por gentileza, para a gente fazer então a nossa segunda música da noite. Então o Chaves é a nossa próxima, praticamos assim a sua trajetória musical. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja livre, boa noite. Bom, boa noite. Não espalhei, não descobri, eu vou fazer meu filho lá, não. Pensei, a gente também tinha banda, né, por 15 anos, estamos aqui na região, então foi um tempo bom, a gente fica perdido muito por isso aí, então é legal o que vocês estão fazendo, e sei que é muito importante valorizar as pessoas com a maior música. Há um pouco de saudade, Carlos? Há um pouco de saudade, sim, com certeza. Mas aí já foi, já foi, já foi, mas foi mais bom, né. Tá certo. Esse é o Carlinhos, nosso parceiro ali do patrocinador, veio gentilmente aqui fazer também o seu voto de confiança, a sua alegria também de poder somar os pontinhos. Aqui o nosso parceiro também, já segundo, aliás, a primeira vez que ele vai se apresentar, o garotinho Chaves Atude. Vai cantar uma música, música nova, inclusive, é um desafio, viu, essa música, música nova, que vai estar aí também nas paradas musicais. Aliás, meu parceiro, aliás, realmente é bastante difícil, né, Charles? Essa música é singular do Malbete, hein? Seja bem-vindo, boa noite, Felipe. Boa noite, Felipe, boa noite a todo mundo aí, né, o pessoal que está em casa também, curtir barato, né, e é uma música nova, mas é um desafio, na verdade, até cantar ela. Aliás, tem uma outra dupla que cantou ela, só que é só isso, Corada de Santos, só que não tinha noção da música, né. E o Malbete trouxe uma música diferente nela, tanto que ela aumentou aí, em uma semana, aumentou um milhão e duzentas mil visualizações. Então, a música realmente vai ser procurada e eu queria que vocês vão tocar, mas tiverem aí. Nós já temos essa música na rádio, mas eu segurei ela, essa semana que eu vou dar uma seguradinha. Mas hoje foi tocado, o Malbete, foi tocado, discretamente, foi tocado. Mas, realmente, uma letra maravilhosa e o Malbete é um sucesso em todas as paradas musicais, né. Não, o cara tem, acho que ele teve uma pausa aí de um ano, parece, e retornou agora com uma outra pegada, assim, sabe, com uma estrutura maior. Eu acho que ele, eu creio que vai, vai ser uma carreira agora mais consolidada, né, porque ele deu esse tema e com músicas melhores, porque ele tinha uma pegada, agora foi com outra, então acho que vai dar certo. Legal, pra quem vai ter de cara essa música? Olha, primeiro pra minha mulher, que tá aqui presente, né, Zaylin, e a doida, e depois pra todos os meus amigos. Agradecer aos familiares e amigos que tão aí, agradecer a todos que estão aí presentes, né, prestigiando, e também quem tá em casa, né. Tem muita gente que tá ouvindo no rádio, tem gente que tá fora de Coropal, é um momento no Face, né. E agradecer também o Ricardo aqui, que colaborou muito, ajudou a Dona Daniel também, e vocês, né, Júlio, vocês também apoiaram, e vocês estão aí, dando essa oportunidade pra quem tem vontade de cantar, né. Então eu acho que é uma semente, como eu te falei, pra ser um plantado e as lutas vão ser corretas na frente. Muito bom, uma salva de palmas aqui então, e aquele espírito de felicidade, de alegria, e essa é a torcida, gente, olha, essa torcida tem que ser pra cartão dos nossos candidatos, porque eu digo pra ti, não é fácil chegar aqui, não é fácil, eu mesmo prefiro falar, viu. William, tu canta, William, canta, eu sei que você toca uma moda, viu, eu já filmei você no cano gaita, mas tinha um outro do lado de uma gaita, eu acho que era o outro que tava com perna, e o negócio ali tava assim, fazendo um pegue ali, olha, lá na chique, o William, eu filmei, eu filmei o vídeo, eu vou mostrar pra ti esse vídeo aí, realmente, o William toca uma gaita, mas é verdade, né, junto com o Wilson, também que é caiteiro, depois aqui no festival, eles vão se encontrar aqui, porque o Ricardão tem, a gaita já tá por aqui, já tá aqui, viu, William, olha, ele fica namorando ela aqui, já tá tudo preparado aqui, isso, então, essa música, como ele falou, singular, é do Loubet, música nova, mas a gente tocou na voz do Conrado Alexandre, então não é tão estranho assim, e o Chaves vai fazer pra gente. O pessoal que tá em casa, neste momento, nós temos aqui a informação, que são 9 mil pessoas que estão nos acompanhando pela live, e também mais 3 mil pessoas pelo nosso aplicativo. Então, você tá cadendo pra 30 mil ouvintes da rádio, que tem a possibilidade de estar ouvindo, mais 9 mil pelo Pense, e mais 3 mil e 800 pessoas que estão através do nosso aplicativo, ou seja, pra quase 50 mil pessoas, eu sei falar que fica no site da Rádio esse material, fica tudo disponível ali a partir da manhã, o Alvira vai estar disponibilizando lá as lives, e o pessoal vai lhe curtir depois, ou seja, tem lives que chega a mais de 5 mil visualizações, a partir do momento que ela é colocada no site. Então, vamos trazer a participação dele, que vai cantar pra gente, Charles Atonde, com a música do Loubete Singular, no Festival da Atenção. Amém. Hoje me bateu uma saudade de você, olhando as fotos de nós dois, no meu prazer morar, sei que um dia ainda a gente vai se ver, tenho teus motivos pra acreditar, ficou pela metade a nossa desperdita, nenhum de nós teve coragem pra dizer a Deus, Se é amor vai ser por toda a vida, cada perfume que sente vai preferir o meu e vai sentir saudades, assim como eu, em algum momento vai lembrar de tudo aquilo que a gente viveu. É amor, é amor, é amor, é sim voar, Duvidou quem amar como eu amei, Ninguém vai te querer como eu te quis, E aquele teu sorriso que eu amei, Foi só pra te lembrar que era feliz. Amém. Eu vou te ver a metade a nossa desperdita, nenhum de nós teve coragem pra dizer a Deus, Se é amor, vai ser por toda a vida Cada vez que me senti, vai ter frio, amor, Deus e Pai Sinto só da missão, sinto como eu E eu te movei, como tu vai tentar Tudo o que a gente viveu É amor e amor, é sim o ar Tu me sombria, mas o meu amém Ninguém vai te querer, eu tô com o exibir Sinto aquele que soube, isso eu amei De volta a me levar Quem vai se malizar, sinto como eu Em algum momento, vai levar E tudo aquilo que a gente viveu É amor e amor, é sim o ar Tu me não me ama, não me amei Ninguém vai te querer, eu tô com o exibir E a vida do sorriso que partiu Foi só pra te lembrar que era feliz Um salve de palmas, um salve de palmas Sucesso, obrigado Obrigado, obrigado E agora, obrigado por essa salve de palmas E se aquilo que o cantor, o que o Camoro gostaria E com essa salve de palmas Realmente, que caloroso Obrigado pessoal, olha Dá uns três nervosos de começar aqui Então, eu tentei me concentrar bastante Segui as dicas aqui do Ricardo E da Melda, né Então me ajudaram bastante, sabe E tentei manter calmo Treinei, fiz minha parte E a primeira vez que eu tô cantando Eu tô cantando, eu tô cantando Tanta gente, sabe Eu sou um cara que nunca cantou no microfone na vida Então eu acho que fiz minha parte Tem grandes paradigmas, né Eu acho que foi um dos caras que mais Eu acho que foi pro Grêmio Que eu queria que tivesse mais troféu pra isso Que cantar Porque tem gente com muito talento, sabe Eu sou esforçado Mas tem gente com muito talento aqui pra mim cantar, sabe Então essas pessoas às vezes estão em casa Disponidas, escutando a rádio Ah, por que eu não vou Ninguém vai me incentivar Olha, se você esperar pelos outros, amigo Tu tem que vir por vontade própria, sabe Eu tô com 32 anos Eu tenho essa vontade desde os 16 E olha lá E é a primeira vez que eu tô aqui, então Olha só, 16 anos depois Uma salva de impacto Quem pegou? A sala de sete é uma maravilhosa Maravilha Muito bom No momento seguinte Hoje eu tapalhei Hoje eu te aplaudi Chávez Você lembra hoje a tarde? Porque eu te corrigi No público Público Cara 100% Parabéns Muito bom São dicas assim E vai evoluindo, né E a gente agradece Você não teste mais uma vez E eu não tô dentro Porque É de campos assim No dia a dia Os desafios que é a vida da gente Muitas vezes até para pegar um caminhão ou um carro para você pegar e pegar uma rodovia, você é viajante, está no dia a dia viajando também, levando alguém com o papo até a nossa região, trabalhando, e nós recebemos o seu trabalho também, porque você carrega, agora vai vir no aplicativo lá também, então, digamos assim, de certa forma, tem que tomar coragem em primeiro lugar, e você tomou o que você falou, quebrou paradigmas e está aí, agora vai descontar para os palcos da vida, não é? Vamos participar de mais eventos, se Deus quiser. Eu estou treinando, estou no apoio do Ricardo também, que é um cara profissional, então, toda dica que o cara experiente te passa, você tem que absorver, e eu acho que foi da minha parte. Muito bom, por aqui o Freud dele também, Freud, aqui então, é bom saber assim que contribui com alguma coisa no festival. É, conheço o Charles já, de nova data, não sabia desse talento dele, e como ele falou, nunca cantou para tanta gente, e também nunca cantou para todos os palcos. Os palcos familiares, né? Então, isso aí bateu um pouco, até me deram as pernas. E eu vou citar aqui também a presença dos empresários sítio da GLE, e para quem não sabe ainda, ou já sabe agora, no momento, falou o Charles e a Famílias tem uma empresa de produtos artesanais. Fala sobre a sua empresa. É, tudo é artesanato, na verdade, né? O nome dela, e fora é conhecida por SCC Artesanato. Começou tudo com meu irmão Mournaldo em 1991, fabricando brinquedos, e depois ele começou a fabricar móveis, com épocas de crises, épocas difíceis, né? Depois, ele e o meu pai, junto, em 1998 começaram a fabricar baús para pergateria, porta bíblias, aí... Aí, afins, né, velho? Foram muitas coisas. Aí, em 2005, graças a Deus, meu irmão deu a oportunidade de eu trabalhar com ele, porque as coisas estavam bem difíceis, e ele me abraçou, me convidou para trabalhar com ele, né? Porque as coisas estavam bem complicadas, botou tudo na minha mão para ministrar a empresa, e graças a Deus a gente tá aí, a gente chegou a ter mil lojistas vendendo no país. Mil lojas vendendo para a gente, entendeu? Eu falava pro meu irmão assim, nós teríamos que fazer o que o nosso pai faz, meu pai fazia uma feira por fim de semana, uma. Eu falava, a gente tem que multiplicar essas feiras, porque tem um monte de lojistas aí, pessoas de bem, esse país tem muita gente de bem, sabe? Muita gente honesta, correta, queria ficar falando agora um pouquinho, né? Vou comentar o que você fez. Então, eu falei, claro, a gente tem muito que explicar isso, buscar essas pessoas para divulgar nosso trabalho. E olha, deu super certo, né? Hoje eu tô, vai fazer 13 anos em maio lá na empresa, e hoje a gente tem as pessoas, a gente tem os nossos registros certinhos, Tão batalhando hoje mesmo, a gente teve uma reunião das mais importantes da fábrica até hoje, que a gente teve hoje à tarde, hoje às, hoje de manhã. A gente teve uma reunião muito importante pra gente, que pode ser um divisor de águas pra gente, sabe? E tamo aí batalhando, né? Você ter uma empresa aqui no Brasil, meu amigo, não é fácil, sabe? Pra você gerar emprego, gerar renda, correr atrás, batalhar nessas estradas difíceis aí, dormir fora, ficar longe da família. Eu mesmo andei 8 mil quilômetros no mês passado. Então, isso não é brincadeira, sabe? Não é brincadeira pra ter assim. É verdade, tá aí mais um talento revelado e também um pouco da sua empresa. Parabéns. Temos aí também os propostários do Sítio Gelé, que também estão conquistando o mercado aí na gastronomia, sempre apresentando o supermes aí, fazendo também o pizza. Quem ainda não degustou, vale ter essa oportunidade de ter aí no seu cardápio, no seu café da manhã, no Sítio Gelé, e também justamente no seu churrasco, né? Depois vamos falar mais um pouco sobre isso. Parabéns. Obrigado pela participação. Aqui então, mais uma vez, Chávez, tudo de bom? Parabéns. Vou expor um pouquinho também, explorar um pouquinho da sua empresa. Muito obrigado. Família Ratude, presente aqui, o Chávez. A gente... é isso aí. É que enaltecer o talento, enaltecer o trabalho feito com muito carinho, com muito capricho, com muita honestidade. Quero bater no papo aqui, quero chamar antes, né, pra sair se organizando aqui, a Elenice. Elenice está presente aqui, então, né, já pela segunda vez ela vai gritar. Então vai ser a nossa terceira calor da noite aqui. Isso. Antes, se eu quero bater no papo aqui, eu me venho com William. William, você sabe que no dia a dia, fazer rádio, fazer televisão, nesse caso, você entrou num ramo diferente. Não é nem rádio nem televisão, mas está na palma da mão das pessoas do dia a dia. E a pessoa tem a oportunidade de assistir depois, porque chega lá a live, chega lá o vídeo. E você está fazendo com uma estreia, com toda qualidade, com toda seriedade, muita competência. E muito respeito pelos cidadãos da lei, os delegados da nossa região, pelo respeito, choca no nome. E isso é muito importante. Parabéns pelo seu trabalho e muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado a todos que estão aqui. Muito legal, inclusive. Já fui jurado em muitos concursos, mas gostei do torcido e tal. É bem na cabeça que vocês estão aí. Com alguns vídeos, nós estamos evoluindo. E bem novidades por aí. Vocês que estão nos assistindo, vem TV por aí. Tem muita coisa nova no ano que vem. E eu quero dizer uma coisa, aproveitamos. Já que eu estou vivo com um bandido fora da lei. Inclusive, hoje eu liguei com um que me encarou. A gente vai pegar. Estou esperando que você me pegar. E o preto é incrível. O Michael, né? O Michael. Se quer falar mal na rádio, eu lembro do programa, mas você colocou na linha também. Vamos fazer corajoso nesse aqui, ó. Se tem coragem de falar, tem no computador. Não tem nem que falar aqui mesmo. Olha aí também como é que é. Aqui me espera. E no dia a dia está crescendo uma vez mais o trabalho. E vocês também fazendo sua diferença na comunicação na região. Estamos muito felizes. Hoje o grupo de comunicação vai jogar mais no time. em situação em Santa Catarina. São do Rio de Janeiro. E hoje nós temos aí o terceiro portal. Vai acessar o estádio. 3 milhões de acessos. Estamos muito felizes. Muito bom. Está aqui então. Show de bola no trabalho do William Prisky. Gaiteiro, rapaz. Olha. Fazendo excelente trabalho aí na comunicação. Vou conversar aqui com a Enelice. Enelice Tomio. Que vai bater o papo com a gente também. Falar aqui a música que você vai tentar. Vai dedicar pra quem. É a segunda vez. É lógico que não é fácil. Eu sei que se canta nos barcinhos do dia a dia. Mas aqui é um festival. São duas músicas apenas. É um desafio muito grande. Obrigado por eu fazer novamente parte da nossa equipe aqui de cantores. Seja bem-vinda. Boa noite. Obrigada. É. Primeiramente eu quero agradecer a minha família. Tivei novamente para me assistir. É. Eu estou um pouquinho nervosa. Porque eu sou professora. E o palco não é muito a minha praia. É triste. Resolvi minha mensagem. Segunda vez. E vamos ver. Vamos ver o que vai dar. Bom. Essa música que você vai cantar é uma música difícil. Mas é uma música antiga também. Que todo mundo conhece. Mas é uma música que você também já provavelmente ensaiou bastante. O Ricardo também. Não sei se você ensaiou com ele. Mas não. Não ensaiou com ele. Não precisa ensaiar. Tem ensaio no dia a dia também. Então com certeza está preparado para fazer alguma apresentação. Sim. Vamos ver. É uma música que é um desafio. É realmente muito difícil. É. De interpretação de uma das cantoras que são no meu espelho. É meu espelho. Elis Regina. E vamos ver. É uma música que é um desafio para mim. Porque realmente é uma música que eu sei que não me apaixonar. Vamos lá. Vamos lá. A Sérgio então. Vamos trazer ela para cantar a música da Elis Regina. O Bêbado. E o Equiprista. Aqui na programação do nosso festival da canção. Coru Pai. E a editação Coru Pai. Pra você então. A voz de Edelice Tominho. O Bêbado. O Bêbado. O Bêbado. O Bêbado. O Bêbado. Meu Cale. O Bêbado. O Bêbado. O Cá. O Cá. O Cá. O Bêbado. O Cá. O Cá. Chupando manchas torturadas Que surfando O bebando com chapéu corpo Fazer vivências rio Pra noite do Brasil O meu Brasil que sonha Com a bota do irmão do infim Com tanta gente que batiu Som rápido de foguete Chora a nossa porta Mãe gentil Chora marias e planices No solo do Brasil Mas sei Que uma dor assim fungente Não há de ser inutilmente A esperança Não há de ser inutilmente E em cada passo dessa linha Pode se machucar Não há de ser inutilmente Não há de ser inutilmente Não há de ser inutilmente Obrigada A senhora do bebista Elisa Regina Realmente Elisa Regina Tem que cantar Bem alto Tem que cantar Tem que subir no tom Tem que ser romântica É realmente O clássico Digamos assim Do nosso Brasil É um desafio Gostou de cantar? Você sentiu bem na caminhesa? Sim A Elisa é o prospero Mariana, muito bom Você já cantou as músicas dela também Nos festivais por aí também Nos parceiros Junto com os amigos Sim, como eu disse, é a minha referência. Sim, como eu disse, é a minha referência. É um prazer estar aqui, já havia sido convidado outra vez, mas não deu para vir. Baculana, muito bonito esse trabalho que vocês estão fazendo, porque a gente tem gente maravilhosa, cantando, vozes, lindas, vozes, muito bonitas. Então, assim, é, por enquanto está sendo um pouco difícil de escolher, entendeu? Mas, assim, é um prazer realmente estar aqui. A gente trabalhou muitos anos com a cultura, né? E continuo trabalhando, incentivando. Então, assim, sempre que precisar, a gente vai estar por aqui. E, mais uma vez, parabéns para vocês, está muito bonito. Legal, muito bom. Daqui é a Sina Rosa, que realmente tem o conhecimento, o passo também, e incentiva a nossa cultura. Quero agradecer aqui, o pessoal que está em casa também, na terra de escola, a nossa live também, o pessoal que está aí acompanhando. Em nome da IG Energia Renovável, acesse igenergia.com.br, ou dá uma ligada para o Alexandre, fala com a Luana, eles são representantes, nada mais, nada menos, que a VEG, meu amigo. Eles representam aqui em Santa Catarina, na região toda sul do Brasil, e o Brasil afora, e o exterior também. O pessoal da IG realmente está fazendo diferença hoje. A VEG abraçou-se a causa há cinco anos, e é a maior empresa que mais confecciona, mais desenvolve, esse produto do aproveitamento da energia renovável, a energia solar. Hoje, nós temos aí painéis que são montados no Nordeste, onde o sol é predominante, bastante tempo durante o dia, muito quente, muito aproveitado. A VEG é pioneira em muitos desses sistemas, com toda a tecnologia, e a IG está fazendo a diferença, representando, se você quiser colocar na sua casa, você vai aproveitar a energia solar, e vai economizar até 90% na sua conta de energia elétrica, e isso faz a diferença no final do mês, porque a gorizada fica no banheiro, fica no chuveiro, sem se preocupar na hora de sair. Então, isso é muito importante, o pai não fica brigando na hora de tomar um banheiro. Muito importante isso, viu? E, meu amigo, eu quero trazer aqui, Alvino Marcos, como é que está você, meu amigo? Eu queria só te falar o seguinte, a GERF, né, que está nos conversando a internet para hoje aqui, está, optou, a partir de hoje, também, com energia solar, para não deixar nenhum florescedor, nem os clientes deles, sem internet, durante a falta de luz. Muito importante, eu vi lá a foto, viu, pessoal trabalhando lá na instalação, apenas um painel já vai ajudar ele a manter lá aquele sistema funcionando bem. É, o pessoal não tem ideia da economia, né, há de 5 anos de energia solar, você paga todo o investimento de uma empresa. Olha que interessante. É, agora imagina uma casa que gasta 500, 150, 180 quilowatt por mês, vai em 2, 3 anos, já vai ter tudo pago. Já vai ter tudo pago, o sistema pago e só vai... E você vai ficar sem luz. Sem ficar sem luz, isso é o mais importante, de entrovada, você tem a sua energia elétrica e vai gastar a vontade. A educação, e a gente compartilha desse desafio, procurando, certamente, a nossa grande maioria fazer o melhor pela educação. Então, ofereço aos professores, aos alunos da Escola Pereza Ramos também, e de maneira especial, aos alunos especiais que eu acompanho, o Roberto Carlos e a Liandra, a Jaqueline Chalinski, que possivelmente também estão acompanhando. E eu ofereço também a todos os ouvintes, claro. Como é que o nome da música que você vai cantar mesmo? É, Amigos para Sempre. Amigos para Sempre, gente. Olha, é linda essa música. A gente quer dedicar, então, a música da Jaíne, Amigos para Sempre. Realmente é um clássico sertanejo. E aqui está como o Sarabraia, mas a Jaíne também cantou essa música, né? É a mesma melodia. Então, isso. Olha, meu amigo, vocês sabem que é um desafio. Não é fácil ser cantor ou enfrentar um palco como esse e ser julgado por essas feras aqui também, que estão aqui avalhando cada detalhe. São três notas cada candidato, então. Eles estão aqui avalhando de seis a dez. E conseguir um pontinho não é fácil. Então, a questão da postura, interpretação, tudo sendo avaliado. E a gente perde a compreensão mais uma vez, assim como já em outras edições. É um sucesso, nosso público presente aqui. A casa sempre cheia. E todo mundo aplaudindo, no final, incentivando cada calouro. Isso é motivação. Muito obrigado ao Carvilhos também, ao William, a Cida, a Kelly e também ao nosso parceiro aqui, o Marcelo, né? Somando com a gente hoje, na da Imobiliária Freitas. Nosso muito obrigado. A Nassi e também a Rosane, junto com a Dona Anne, junto aqui com o Ricardo, quando a balança do som, o Alvino Março, o Cori Beren, também a minha esposa, a Rosane, na sua tela, a Tati Moisés, a todos da nossa equipe, o Silveira Júlio também, a todos. A gente fica muito feliz. E ao Beren, junto com a Josi, que estão aqui também. O Beren, nosso diretor geral, o Filhota, está aqui junto com... Hoje ela não trouxe a Pérola. Não trouxe a Pérola. A Pérola tem casa. Isso, ela não entrou bem, deixou em casa, feliz. Mesmo lá no chupinho, está com o papai, está segura, está tudo certo. Então vamos lá. Meu Deus, ela começa a cantar. Você esqueceu de agradecer alguém. Como você é uma pessoa ingrata. Olha só. A pessoa mais importante desse festival da canção, que teve ideia, se fez agora conhecer. Um caralho de São Paulo. Olha só. Conhece o Leviúdo Antunes? Então, muito obrigado a você. Obrigado, Leviúdo Antunes. Isso. Muito obrigado ao vivo e também ao chinelo aqui, no Estação Corobá. Ela está preparada, já está tudo certinho. Ela vai cantar essa música linda da Jair. Amigos para sempre. Palmas para Eva Saturno. Obrigado. Obrigado. Aplausos. A gente vai me cansar. Eu não tenho nada pra dizer Você parece que no momento eu quero saber O quanto eu estou sofrendo Me vejo através dos olhos de Deus Eu sempre sinto em estar aqui Sentir seu coração me amando Amigos para sempre É o que nós e eu não sei A vida deu em qualquer instações Nas festas de seus momentos de prazer Amigos para sempre Amigos para sempre É o que nós e eu não sei A vida deu em qualquer instações Nas festas de seus momentos de prazer Amigos para sempre Você pode estar hoje em muito Onde sim Mas por ti eu não sinto Você é perto de mim E o meu coração Confediu Eu não tenho nada prazer Não tenho nada prazer Eu não tenho nada prazer Amigos para sempre Amigos para sempre Amigos para sempre Amigos para sempre É o que nós e eu não sei Onde é o que nós e eu não sei Os festas de seus momentos de prazer Amigos para sempre 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 Onde é o que nós e eu não sei Onde é o que nós e eu não sei A professora e a professora É faculdade Obrigado professora Mais uma vez Por esse carinho E com a rádio também No dia a dia Junto com o seu esposo Junto também com a sua família Estuda na rádio São muito fãs E também Um excelente trabalho Começado também Para a nossa comunidade Em forma de professora Eu gosto muito obrigado Parabéns por um talento Olha gente, mais uma vez agradecendo aqui Os nossos parceiros, eu já falei antes aqui Da BN, falei da IG Quero preparar aqui o assino também Viu assino? Podem vir aqui pra frente já Vai ser o nosso próximo candidato a se apresentar A Elétrica Fagundi, vocês querem falar Aqui do meu amigo Christian O Christian é marido de aluguel e a mulher não tem ciúmes Isso mesmo Rapaz é bom, ele vai lá em casa Muitas vezes chega lá, dizem O negócio tá fio aí, ele vai lá e ele soluciona Rapidinho, a gente fica 3 dias Lá mexendo, não vai Ele chega em 5 minutos e resolve o problema Rapaz, isso é muito importante porque tem que ter Esses profissionais, então você pode contratar Os trabalhos do preparo, as instalações elétricas E hidráulicas, através do Fone WhatsApp do Christian Fagundis Na Elétrica Fagundis 99177 8486 Eu quero enlouquecer também o trabalho Aqui no restaurante de estação do Urupa Esse ano veio com uma proposta diferente Trouxe aqui o buffet ao meio dia De segunda a segunda Todos os dias, inclusive sábados, domingos E feriados, um bifezinho caprichado Comidinha saborosa, aquele molho madeira A gente se espalda A gente come muito, então Venha todos os dias Apenas R$ 13,00 do almoço comercial Segunda a sexta Sábado e domingo R$ 15,00 Então um especial abraço aí pra toda a equipe Também aqui a notícia A Cris também nos dias Dias com mais bonitos aí que estão servindo o shopping Aquele abraço Muito obrigado também Tudo de bom Minha meninas Trazendo aqui mais uma vez Eu quero conversar agora com a Kelly Enquanto o nosso amigo Assir Segunda a vara O Assir já É a segunda vez O Assir vai estar aqui junto com a gente Vai se apresentar então O Assir E a amiga Kelly Fotógrafa Isso Tem um olhar voltado também As imagens A fotografia Muitas pessoas falavam que a fotografia O Assir com o rádio Iria desaparecer Depois dessa digital E não Você continua fazendo um excelente trabalho E mostrando que nas lentes Dá pra captar imagens diferenciadas E fazer um tratamento Nela diferenciada Então parabéns Seja bem-vindo Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Que estão aqui Boa noite Para os seus candidatos Aqui está em casa Muito legal Primeiro parabéns Que vai ser o fato Que vai ser muito Que vai ser E a toda a organização Lindo do evento Quero deixar o parabéns A todos os candidatos Pela coragem É difícil A música faz parte Também com as pessoas Pesanidade E eu sei que as vezes Não é fácil chegar No seu seu sentimento Viu E cantar Dá um nervoso Dá um pulo na barriga Dá uma tremedeira na mão Então parabéns A coragem Que foi dedicada a mim E a fotografia Eu acho que a foto Mais que vai deixar bonito A foto Ela conta histórias A memória da gente É uma coisa Muito difícil Assim Sabe No passado Tem um arquiteto Alguns detalhes E a fotografia Principalmente Em papel Eu acho Ela trata A memória exata Daquele momento Deu uma foto Que não vai ter De um momento De todas as circunstâncias Daquele momento Então Para mim Fotografia é história E eu acho Que todo mundo Tem um fotografado Parabéns então Daqui Kelly Lênis A esposa Do nosso comunicador Terres Junior Presente aqui também Conhecedora de música E música Inclusive Ela canta Toca e canta Isso é muito importante E a pequena também canta Olha lá Isso Está ensaiando também Muito legal A Julinha Quero conversar com meu amigo A Ciro Mas antes Eu quero mandar um abraço E seguir para o Carlinhos Está presente aqui também Nosso jurado Carlinhos Neuver Junto com o nosso Vice-prefeito Arno Celso Neuver Que é o proprietário Da nossa Neuver Móveis e Metro Domésticos Assim como a sua filha Tens O seu Diego Aqui também Toda a equipe Toda a família Trabalha ali unida Assim como as colaboradoras A gente é muito bem Atendido na Neuver E agora Final de ano Chegando Querendo deixar a casa Bonita Aconchegante Aquele sofá Aquela Aquela cama A gente precisa Do conforto De nossa casa Você pode comprar Fala com o Carlinhos Já parcela Pro ano que vem Carlinhos Deixa tudo certo Deixa pro ano que vem Pro tela Olha Paga só em fevereiro Muito bom Está no Black Friday também Isso Então entra em Black Friday Lá Continua então O sabadão aí Com promoções Até o meio dia Ali Você depone muito fácil 3375-10-02 Muito fácil Liga lá se precisar Então aqui o A Ciro França Você também se apresenta Nos barzinhos Se apresenta No dia a dia Nos seus shows Também Como o Ricardo Também Também Seus instrumentos Eu vi você Já se apresentando Lá no 15 Então o sucesso Se apresentou aqui também Tem uma voz Bastante afinada E ele Grande pensa Ele vai cantando O João Carreiro e o Pardinho Ou De repente O João Carreiro Pra esse E ele canta 17 Camargo Luciano Até o Pablo É o Pablo Sai Isso Então tá aqui Meu amigo A Ciro Pra quem vai essa música Seja bem-vindo Meu amigo Boa noite Muito obrigado Mais uma vez Pra começar a Rádio Por um par E pra mais uma vez Um espaço Pra participar Mais uma vez No festival E quero oferecer Pra minha esposa Minha filha Meu filho Meu irmão Minha pinhada Minha sobrinha E toda a pessoa da mesa E também Todo o pessoal presente Hoje aí Vai embora São saberes É uma linda música Realmente Zezé do Camargo E Luciano Você gosta de cantar Essas músicas Zezé do Camargo Luciano E essa música Ela tem Uma história Quem é ele Zezé do Camargo Luciano Essa música Fala de Deus Digamos assim De certa forma Exatamente Essa música aí Fala do Criador E do filho do Criador Que tudo o que se contesta No mundo Hoje Nosso cotidiano Você não será Relatado Muito bom Beleza Tá aqui então A dedicação da música Que ele manda Pra toda a sua família Nele Talentos como esse Digamos aqui O pessoal tá Descobrindo Conhecendo Eu não conhecia O talento do Assir Também Já cantou E canta Nos parzinhos E também Nos eventos Aqui em Curupá E o festival da canção Proporciona Essa felicidade Com certeza E traz uns familiares Como ele veio dizendo aí Que tá todos os familiares aqui Reunidos Pra ver ele cantar E aplaudindo Como o Charles já falou E todos os artistas Que aqui estão Se apresentando Os calouros Tem aí junto Seus familiares Esse é o intuito Porque o maior valor Que a gente tem Dentro da nossa casa É a família Lembrando mais um pouco Sobre o Black Friday Da Belenjoaleria Óptica Nós já viemos Com uma promoção Estendida de 15 vezes No óculos solar Que foi no mês de outubro Diante do grande sucesso Fizemos também E cedemos para o novembro E justamente com óculos De grau Haja fôlego Pra aguentar Mais que um monte de gente E apareceu então O Black Friday Que a gente não tava lembrado Então a Jaque disse pra mim Vem o pai O que que nós vamos fazer Digo então Vamos fazer mais uma Extensão de 15 pagamentos Pra começar a pagar Em fevereiro E não só São produtos Que estão dormindo No ponto de vendas Que muitas vezes Acontece que São liquidados Nós temos aí A loja toda Em 15 vezes Aí pra o primeiro Pagamento de fevereiro E todos os nossos Consumidores Têm ainda amanhã O dia todo Até ao meio-dia Quer dizer Às oito Ao meio-dia Para encontrar os seus produtos E já reforçar Os seus prazeres Muito bem Vem o joalheria e ótica Patrocinando inclusive O nosso festival da canção Pegues Júnior Uma palinha aqui Antes até que o nosso amigo Assim se prepara Junto a final da violinha A violinha junto ali Com o nosso amigão Parceiro também O Ricardo Seja bem-vindo meu amigo Tá gostando do festival Tem acompanhado nesses dias Que você já pode estar presente aqui Tem acompanhado Seja bem-vindo Boa noite Com certeza Boa noite Bom dia 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 Com o nosso amigo Eu não estava aqui Mas estava na live Eu estava assistindo em casa Ouvindo Muito legal Muito bacana O festival da canção É um sucesso Acredito que é o primeiro de muitos Que vem por aí Para a gente estar presente aqui Realmente é um maravilhoso Gostei tanto que hoje Você disposa também Olha que beleza Está aqui então Muito legal Muito obrigado Viu Kery Por aceitar o nosso convite Nesse momento Com uma grande salva de palmas Vamos receber ele Que vai cantar essa bela música De Zezé de Camargo e Luciano Quem é ele? Na voz de Assir França Nós tivemos um probleminha técnico Isso Prepara então ali Meu parceiro então Isso Vamos deixar tudo certinho Tudo funcionando Então Para que nós possamos aqui Dar uma sequência Quero agradecer aqui também A presença da minha amiga Marilei A Marilei Que é professora Da língua do baú Olha que beleza A minha esposa A professora A gente tem mais A professora Você tem? A Tem mais A Elisane Aqui do sítio de Heréus Quem mais? A gente tem mais Isso Depois eu vou cortar contigo Lá atrás, tá vendo, pessoal? Olha que beleza, gente. Maglei, a pequena aqui cantou, cantou muito bem, foi brilhante. Dessa vez ela não assentou o convite de vir cantar com a gente, mas eu tenho certeza que já tem valido a pena. Seja bem-vinda, minha amiga. Desde o caso, boa noite. Boa noite, com certeza. Uma vez, muito pequena. Essa era a questão da passada. Mas como eu bem falei, né? Ela é tímida. Tainara, seja bem-vinda, Tainara, né? Seja bem-vinda mais uma vez. Parabéns pela belíssima apresentação. Quebrando paradigmas, assim, de certa forma. Você não tinha se apresentado em público ainda. Assim como o glorioso Charles, ali, também. Seja bem-vinda, boa noite. Presente aqui, hoje assistindo. Obrigada, boa noite. Meu vídeo nunca tinha me apresentado, hein? Eu acho que eu fiz isso, né? De ficar junto à minha presidência, da minha vez, eu não vou passar. Eu vou dar os meus pontos. Olha que beleza. Mas vai ser uma grande cantora, com certeza. Eu soube que está tudo certo e tudo ok? Beleza. Assina, então, para cantar para a gente a música Quem é Ele? A voz de Assir França. Eu soube que está tudo certo e tudo ok? Eu soube que está tudo certo e tudo ok? Está na chuva que está tudo certo e tudo ok? Está na chuva que cai sobre a terra O vento que cumpriu a serra O vento e o vento e o vento e o vento Está na mente dos homens e perigos Está na luz e o vento e o vento e o vento e o vento Está na luz e o vento e a criança Está no fogo que brilha, está na luz do dia A força do simbolo e a madrugada fria Está na minha fé, na minha companhia Está na luz e o vento e o vento e o vento O abraço do amigo, o aberto de lã A semente tem placa do calor do chão Quem é Ele? O dono de todos os mares Nos despeda as marcas e vales Filho de nosso Senhor Quem é Ele? A força do inferno e o vento 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 Amém de ver, está na luz que vem doer, está no fórum da criança, está no som que brilha, está na luz do dia, a força do círculo é a madrugada fria, está na minha fé, na minha companhia. Está no frio em pé do calor do verão, o abraço do amigo, o abel, continua a ser menti de prova no abor do chão. Quem é ele? O dono de todos os mares, tudo sempre as marcas e vales, filho de nosso Senhor. Quem é Ele, a força maior do universo A prova que rima meus versos Jesus Cristo, Salvador Filho de nosso Senhor Quem é Ele, o nome de todos os mares Dos cenas, atas e vales Filho de nosso Senhor Quem é Ele, a força maior do universo A prova que rima meus versos Jesus Cristo, Salvador Quem é Ele, o nome de todos os mares Dos cenas, atas e vales Filho de nosso Senhor Quem é Ele, a força maior do universo A prova que rima meus versos Jesus Cristo, Salvador Filho de nosso Senhor Filho de nosso Senhor Filho de nosso Senhor Filho de nosso Senhor Obrigado, obrigado por um presente aí E graças a Deus eu trouxe certo, né? Beleza, quer dedicar pra alguém mais? Pra Deus, né? Mais uma vez pra Ele, que só Ele Se não fosse por Ele, não estaria aqui É Ele? É Ele O Zulu é nóis, hein? É nóis é Ele É verdade Tá certo, gente Que legal, muito bom Beleza, sempre é uma satisfação de poder estar aqui também junto com os nossos amigos O nosso Festival da Canção É, eu tava avaliando aí as apresentações dos candidatos, carepas e fictos por juros dessa noite Que vão ter que classificar o primeiro colocado da noite E lembrando mais uma vez que o quinto, a quinta emissão e o amanhecer é a nossa final programada pra dia 9 de dezembro Esse projeto, ele vai dar continuidade pro próximo ano Só que nós tivemos hoje aí o horário do começo Nós vamos já começar no mês de setembro E pra poder finalizar ele, então no mês de outubro, não ficar muito em cima da vez que era do Natal Mas eu confesso que quando o Revildo veio com a proposta, a ideia Eu, o Amir, o Térez, a gente questionou que era um desafio grande Mas de tanta insistência do Revildo, a gente foi juntos com ele Queremos parabenizá-lo E hoje estamos aqui, eu sei que não é fácil E o prêmio também é um valor bem expressivo E conseguimos aí alguns patrocinadores, não dentro do que a gente preveu Mas estamos aí pra realmente apresentar e levar a cultura musical ao público E os amigos da Curupai, que também tem os internados que estão nas redes sociais Que vão ter a autoridade de conhecer essas vozes Então, se até aí estavam, talvez, um pouco caralho Se apresentavam em pequenos festivais E hoje, quem se apresenta aqui Ele pode se colocar diante do público Talvez de 20 ou 30 mil pessoas Cantando para esse público todo E se a gente tiver um show Numa cidade que nem Curupai Numa cidade de Arvatsum Quando tiver 20 ou 30 mil pessoas prestigiando esse show É um público bem considerado Então, estamos muito felizes por esse projeto em Paralelo Teres, realmente, o que eu falei é agradável Você veio falar pra mim, falei É meio perigoso, é arriscado Sobre o projeto, mas Graças a Deus, pela persistência do Revildo de outro século Exatamente, nós subestimamos a minha progressão do Revildo E a visão também pra fazer um evento A gente sabe que o evento, principalmente, é de um investimento Demanda também de uma estrutura, né, dele E o Revildo conseguiu tudo isso Parabéns, Revildo, já falei isso pra você, né Parabéns mesmo, um grande guerreiro do Arvats Parabéns, e claro, parabéns a todos os artistas Que fazem com certeza que o festival seja um grande sucesso Queríamos também complementar o Pérez Que passou por uma pequena cirurgia Está de volta, bem recuperado A gente está feliz por ter mozinha de rosa Estou agora sem rosa Ele estava bem preocupado Não queria que a gente falasse sobre esse assunto Nas outras edições, porque o tempo foi muito mudado Mas até isso faz parte da vida E isso pode acontecer no caso de uma pessoa E a casa, que recebe novamente A partir do dia 25 Está de novo, novamente, no ar, ao vivo Para quem ouviu a programação dele Foi bem elaborada a programação do Estrava, gravada por um mês Anticipamos o Estravar, temos essa tecnologia Parabéns, Carlos Boa recuperação e sucesso para vocês E para toda a nossa equipe Eu comprei a filmagem quando era pequena Eu estou vendo toda a equipe aqui Está certo Olha só, claro Ele está muito bem atesorado nesse Pérez E uma alocação, está vendo? É, está vendo, meu nome? Você esqueceu de alguém, viu? Você esqueceu de alguém, viu? Mas muito bom, viu? Está aqui, então, parabéns Sabe que do lado do grande homem tem uma excelente esposa Beleza, então, parabéns por estar ela também Sempre junto em todos os projetos E segundo a Barra também Às vezes, muitas vezes, também Dá controvérsias, né, Limeiro? A gente já passou por essas tempestadas Mas ela está sempre junto com o Tela Parabéns, Carlos Então, este distinto casal Muito bom Não sei se tu sabe, Melungo Mas, Limeiro, também acho que não sabe Mas a Portela já sabe A partir de amanhã vai ter um videozinho Saindo no Facebook da Grupa FM Portela cantando com o Eduardo Costa Olha que beleza Não estava sabendo dessa produção Depois do festival ela vai se apresentar Ficou ensaiando a cena Ela vai cantar a música Ela vai cantar alguém Ela vai cantar alguém Ficou ensaiando a semana entrena E vai soltar a voz hoje à noite também Diz que ela vai cantar a música alguém Alguém Enquanto seja eu, né? Eu sei que eu fiquei produzindo até duas horas da manhã Então amanhã vai sair o ventozinho É fake, né? Mas ela canta do Eduardo Costa Muito bom Por aqui meu amigo Marcelo Aliás, enquanto isso eu quero preparar a Judy Lane É a nossa próxima candidata aqui Nossa caloura que vai estar se apresentando A Judy Lane que já cantou outra vez Uma salva de palmas para a Judy Lane, gente Isso A Judy Lane vai vir aqui então Para se apresentar Enquanto isso, meu amigo Marcelo Freitas No ramo imobiliário em Jaraguá do Sul Não é fácil com essa crise nacional Vender um imóvel de 100 mil reais 200 mil reais 300 mil reais Jaraguá do Sul a gente sabe que tem imóveis De até um milhão de reais E que no dia a dia lidarem com esses números Não é fácil, né meu amigo Marcelo? Seja bem-vindo, boa noite Obrigado, boa noite Agradeço o convite E parabenizar a beleza Realmente A gente tem essa iniciativa Realmente A gente tem que grupar Nossa grupar, né? A região que a gente precisa E o incentivo da música Eu acho que No Brasil Música é cada estranho, né? É música e futebol Ó, com certeza E São Paulino E São Paulino Uma salva de palmas para o Palmeiras E o São Paulo E também o Santos Quem tem aqui? Cadê o Flamengo? Foi do Corinthians Corinthians campeão de 2017 Não podemos esquecer Olha, tem cinco corinthianos ali Tá bom, mas só um campeão O Flamengo deu 3 a 0 Em cima do Corinthians Mas o São Paulo Ganhou do Flamengo É, vai, ele ficou bom O que é que ele? Mas continua sendo assistido Vai lá Mas é que eu deixo mesmo Em coração O convite E vejo que em breve Há dois Que vão se enviar Na igreja Estará aí por quatro Olha que interessante, gente Mais um patrocinador da rádio aqui Marcelão Vai lá, faz Faz então aí Aquele que vamos realizar As clientes Da pessoa A gente comente É quase Baixo, né Vezinho Da minha casa Da minha vida E vamos Que vamos ter feito Em breve Surpreso Olha que beleza, gente Seja bem-vindo Então, viu Marcelo Família Freitas aqui Muito bem assessorado também Muito obrigado Pessoal da RR Contabilidade Com a gente Muito obrigado RR Contabilidade, amigo Pra você deixar a contabilidade Nas mãos A contabilidade da sua empresa Nas mãos Desse pessoal querido Que trabalha Com toda necessidade Com todo cuidado Queremos também aqui Mandar um abraço curioso Para o pessoal Do MFM Camelineiros Nosso amigo Márcio O Rafael Estão presentes aqui Daqui a pouquinho Mandaram o que está aqui Com a gente também Já pela segunda vez Vieram prestigiar o evento São patrocinadores também Aí da Corupá FM A gente esteve lá Inaugurando o novo salão Eles têm um salão Ali em Nereu Ramos Já na Guarçul Já há quatro anos O Márcio é bombeiro Em Corupá Três anos Agora há um ano Já é efetivo Trabalha no dia a dia Com a saúde da nossa gente Já socorreu bastante pessoas E lá no seu salão Já tem arrumado Chave de todo mundo ali também Já tem arrumado Inclusive Vai estar aí Fazendo a produção Dos nossos caloros Que vão fazer a grande final Desses dois de hoje Que vão passar E dos nossos Outros Oito Dos nossos outros Oito candidatos Que já passaram E que no dia nove Vão se apresentar Então M&M Camelineiros Parceiros da gente aqui Agradecendo também Ao vereador Alceu Gilmar Moretti Que é presidente da Câmara De vez em quando Ele está por aqui Também tomando chupinho Batendo um papo legal Com a família Com os amigos E está incentivando O nosso festival também Obrigado viu Alceu Toda terça-feira Vai tomar um café com o Remildo Contar aquele resumido Que aconteceu na Câmara Do nosso Jornal da Curubá Toda terça-feira Às sete e meia da manhã Ele está lá tomando um cafezinho Batendo aquele papo Contando também Da nossa política E dos projetos Aqui do município de Curubá Prefeito municipal João Carlos Gotardi Tem feito um excelente trabalho Nossa praça está linda Aliás amanhã Nós teremos aqui Nesse sábado dia 25 A inauguração aqui Do nosso alto de Natal No domingo também tem eventos Teremos bandas amanhã Fazendo apresentações aqui Totalmente de graça Então O nosso Papai Noel Inclusive esse ano O diferencial Nós temos a fibra da bananeira Um trabalho desenvolvido Pelas nossas musas Parabéns a vocês meninas Estão fazendo um excelente trabalho Muito bonito Eu quero parabenizar pessoalmente Vocês ainda Fazer uma reportagem exclusiva Com as nossas meninas Porque estão fazendo Em horários extras Aquele horário que chega em casa Na hora que descansar Elas fazem esse trabalho Fizeram um presépio aqui Está maravilhoso Então Muito bem iluminada Nossa praça As ruas Marabéns então Com pouco dinheiro Fazendo a diferença Minha amiga Júlio Mayne Presente aqui Olha que beleza Então Você sabe que É um desafio Cada música A gente tem A boa escolha da música Muitas vezes escolhe uma música Que Ah mas essa música Podia cantar Quero cantar o melhor Ou não De repente A apresentação De repente lá Um arranjo Aqui um arranjo ali Mas especialmente A coragem Não sei se você já tinha Se apresentado alguma vez Em algum festival Ou outras edições Seja bem vinda Minha amiga Boa noite Oi boa noite Obrigada É como você disse Cada música É um desafio Cada música Você tem que entrar No tom dela Você tem que Estar no ritmo certo Você tem que Cantar ela do seu jeito Mas do mesmo Quando ela se cantar Entende Estar com a alma e coração Principalmente Muito bom Você também trabalha Trabalhou na educação Aqui em Coropá Também Com o ACT Trabalhando dia a dia Com seus familiares A sua empresa lá O nosso Muito obrigado Mais uma vez E parabéns Pelo seu dia a dia Também Um pessoal muito humilde Muito querida Muito simpática Então seja sempre bem vindo Ao nosso festival também Tá bom Muito obrigada Pra quem vai essa música Vai pra todo mundo Que todo mundo conhece Uma música Mas o tempo Todo mundo tá vendo Eu acho que vai lembrar Bem dessa música Olha que legal A música que ela vai cantar Aqui minha gente Olha Eu quero mandar um abraço Pro Beto Meu amigo Beto Também Da Ecovilla O Beto também Tá somando com a gente Ele está presente aqui E daqui a pouquinho Vou lá conversar com ele Ele está junto com as meninas Do futebol americano As meninas do FLEG Ei galera Do futebol americano Estão sabendo que vocês estão aí Já já vou conversar com vocês Tá bom Quero trazer então Ela que vai cantar Pra gente Essa linda canção A Judi Lani vai cantar A música Malandragem Da Cássia Heller Realmente uma música Que tem que soltar a voz Então ela vai cantar Pra gente Nos dar o brilho da noite Do nosso festival da canção Na voz de Judi Lani A música Malandragem Cássia Heller Na voz de Judi Lani A música Malandragem 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 Só pra ver se eu não sou de amar Se essa festa deu um pouco de malandragem Pois sou criança e não conheço a verdade Eu sou um poeta e não aprendi a amar Eu sou um poeta e não aprendi a amar Porque eu não vim ver a realidade E eu entro aqui por essa noite de ferro Eu ando na rua Eu troco o cheque Mundo uma fantasia no cais Que riso meu calor Toco meu cleque E ainda tenho tempo pra cantar Pra cantar Eu só peço adeus Um pouco de malandragem Eu sou criança e não conheço a verdade Eu sou um poeta e não aprendi a amar Eu sou um poeta e não aprendi a amar Eu sou um poeta e não aprendi a amar Eu ando na rua Eu dou a poeta e não aprendi a amar Eu sou um poeta e não aprendi a amar Eu sou um poeta e não aprendi a amar Eu sou um poeta e não aprendi a amar Eu sou um poeta e não aprendi a amar Eu sou um poeta e não aprendi a amar Eu sou um poeta e não aprendi a amar Eu sou um poeta e não aprendi a amar Eu sou um poeta e não aprendi a amar Eu sou um poeta e não aprendi a amar Eu sou um poeta e não aprendi a amar